Meu nome é Renato Mader, eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês a respeito de digital, design thinking e user experience, a partir de um fato que eu acho que é conhecido de todos, esse é o centésimo quinquagésimo ano que se comemora a tabela periódica, é o ano internacional da tabela periódica do Dmitry Mendeleev. E eu achei que a tabela periódica seria um excelente ponto para a gente começar a analisar user experience, buscando lá atrás, num certo sentido, muito do que a gente vê quando a gente pratica UX, muito do que a gente busca no processo do design thinking, acaba passando por todo o processo e toda a história desses últimos 150 anos da tabela periódica, que é um pouquinho do que a gente vai conversar aqui hoje. não vai, não vai, não vai, não vai, foi, foi, beleza, ok. Então, só para situar, não sei, muita gente não me conhece, meu nome é Renato Mader, eu sou publicitário há 30 anos, há coisa de 20 anos dentro da publicidade eu comecei a mexer com o digital e não voltei mais. Sou professor na área de publicidade de criação, comunicação e design digital há 23 anos e no momento sou pesquisador acadêmico também já há 9 anos. Fiz o mestrado na SPM em comunicação e consumo, estou fazendo o meu doutorado a partir de comunicação digital, jovens, cultura juvenil e assim por diante. A ideia hoje aqui é a gente, então, passar um pouquinho por alguns princípios que norteiam design thinking, por alguns princípios de user experience, a partir do que é a história da tabela periódica. Então, quando a gente fala em design thinking, a gente fala, na verdade, de uma maneira diferente de conseguir resolver uma determinada situação. O design thinking usa princípios, e a gente vai passar por eles aqui hoje, para conseguir chegar em soluções ou respostas que juntem o ponto central entre uma ideia que seja desejável ao público de interesse, tecnicamente possível e economicamente viável ao negócio aonde ela está inserida. Se a gente for trazer isso para a tabela periódica, necessariamente a gente não está falando em um economicamente viável, a rigor. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente está falando em uma praticidade ou na viabilidade dessa tabela funcionar e fazer com que a gente consiga, então, fazer uma leitura e entendimento dos elementos. A partir desse início... A partir desse início, a gente, então, passa os cinco processos que envolvem o design thinking. Eles são divididos, na verdade, em três grandes blocos. O bloco do entendimento, compreensão, da criação e da entrega. A gente fala em design thinking, mas a gente começa também a trabalhar bastante com processos mais ágeis, até a partir do processo do design thinking. Então, eu tenho uma primeira fase, que é uma fase de divergência. Eu abro o caminho, eu abro a ideia, eu abro a minha pergunta, eu abro o meu problema e eu vou entender e compreender os elementos desse problema para poder conseguir desenvolver os meus insights. No momento em que eu começo a ter uma certa quantidade de insights diferentes, eu vou convergir e vou reduzir as possibilidades até chegar em uma ou duas possibilidades que acabam sendo interessantes como caminhos criativos. A partir daí, a gente cria até chegar na ideia e, de novo, eu vou divergir. Portanto, aqui eu fechei num caminho, numa solução, numa hipótese. E aqui, de novo, eu vou abrir várias ideias para essa mesma hipótese. No momento em que eu tenho várias dessas ideias, eu começo a poder perceber quais delas rendem sobre uma forma de protótipo ainda rudimentar. A partir do momento em que eu estou começando a prototipar, eu, de novo, vou convergir a um ponto. Esse ponto, na verdade, acaba sendo a sequência de ideias realizadas, que foram prototipadas, até chegar no que é, de fato, viável para responder à solução, ao problema tratado. A gente começa, então, a seguir o caminho que o Dmitry Mendeleev fez. Esse é o Dmitry Mendeleev. E aí, a gente parte do primeiro momento, que é a primeira empatia com a questão e a situação problema. Em 1869, esse cara estava completamente envolvido na questão da tabela periódica, assim como outros pensadores e químicos da época. E essa frase foi tirada, na verdade, da biografia dele. E ele afirma que viu, num sonho, uma tabela onde todos os elementos se encaixavam conforme o necessário. No que ele acordou, ele imediatamente pegou um papel e começou a escrever. Em seguida, ele começou a fazer uma brincadeira que a gente que trabalha com UX faz bastante, que é o card insorting, post-its ou cartões. Percebe? 150 anos atrás, ele usava as técnicas que a gente usa hoje para desenvolver UX e fluxo. Então, é interessante. Por isso que eu interessei em buscar. Porque, no fim das contas, por mais que a gente fale em digital e tecnologia, necessariamente, a gente ainda está falando em buscar uma interface que atenda à mecânica, à dinâmica entre quem está envolvido com ela. A partir deste sonho dele, ele começou, então, a definir o que ele percebeu como insight. E, aqui, a gente tem o rabisco, ou as primeiras ideias dele, literalmente, são as primeiras rabiscadas da tabela pelo Mengelev. Onde, então, ele começa a criar o caminho para chegar na mecânica da tabela. É que nem a gente fazendo o wireframe, não é? Mesma coisa, não é? Navegação, percebe? Está tudo aqui. 150 anos atrás. Da ideia criada, segue-se para a entrega. E, na entrega, a gente começa a perceber os protótipos. Esse é o protótipo da época, claro. E, nesse protótipo, a gente tem aí, 1869, de fato, a primeira materialização oficial, podemos dizer, já não é escrita à mão, já não é informal, da tabela periódica pela visão do Mengelev. Bacana, né? Meio tá e daí, né? Se vocês forem alunos de humanas como eu, a tabela periódica como função química é, talvez, assustadora. Mas, se vocês olharem para ela, justamente pela perspectiva do desafio da navegação dentro dela, e mais, o desafio de conseguir sintetizar numa tabela toda a dinâmica da química, toda a dinâmica da construção de massa e diminuição de peso dos átomos. 6 de março, ele publica pela primeira vez a tabela com todos os elementos conhecidos. Só para lembrar, na época que o Mengelev fez essa abstração, começou esse trabalho, haviam 62 elementos apenas. E a grande diferença entre o que o Mengelev fez e o que os outros fizeram antes, reside num único ponto, que faz toda a diferença. E, especialmente, se a gente traz para o digital. Ele não só relacionou todos os elementos conhecidos, mas ele partiu do princípio que, se a cada tempo tem um elemento novo sendo descoberto, e a gente vai ver que o eixo de tempo, de fato, existe, eu vou ter elementos que eu ainda não conheço. E essa foi a quebra de paradigma do Mengelev no sentido de conseguir construir uma tabela que abrigasse o todo existente e o todo a ser construído, a ser desenvolvido. Porque aí ele começou a notar as interrogações, aonde ele percebia que faltavam dados. E aí ele começou a estabelecer a relação entre o que existia e o que ainda não havia. Lógico que ele percebeu e foi seguindo a lógica de massa, número de átomos do núcleo e assim por diante, no crescente e no decrescente. E aí começa uma coisa interessante, quer ver? Ao lado do alumínio, tem um espaço com uma interrogação, para um metal desconhecido. O Mendeleev previu que esse metal, pela lógica da tabela, teria uma massa atômica de 68, por isso você está ali naquele lugar, uma densidade de 6 gramas por centímetro cúbico e um ponto de fusão muito baixo. O mais legal disso tudo é que, quando a gente avança nove anos, a gente chega com o Paul-Emile Lecoque de Bosse-Bardin, que isolou o galho e, com certeza, ocupou exatamente esse espaço, nove anos depois. Isso é que é uma interface campeã, né? Porque, olha só, ele tinha colocado 6,28, né? E aí o que acontece aqui? A gente tem a massa atômica de 69,7, a gente tem a densidade de 5,9 e o ponto de fusão mole. A lógica com que o Mendeleev construiu a dinâmica da tabela é o que fez a diferença entre conseguir fazer uma tabela em 1879 com espaços e slots para serem encaixados no futuro. Isso é que acaba sendo interessante. E aí é que eu acho que a gente consegue, de fato, puxar da tabela aquilo que hoje é ponta, né? Que é o design thinking, que é o trabalho da interface dentro do aspecto mais preciso de função, né? Muita gente olha pela interface na questão da estética, mas antes da estética ela passa por uma função. A tabela ajuda a gente a entender muito isso, até porque a estética que vem pela tabela periódica, uma vez que a lógica está montada, é extremamente adotada ao longo desses 150 anos. Não faltam dados representados na forma da tabela, justamente por conta da forma ser exatamente dinâmica e crescente. Outra coisa interessante, né? Dentro desse mesmo processo e dentro dessa mesma lógica, o raciocínio foi tão bem colocado em termos científicos e em termos de interface, de tradução da periodicidade dos elementos, que na mesma tabela onde ele abriu o lugar para o galho, ele abriu o lugar para o escândio, ele abriu o lugar para o germânio e ele abriu o lugar para o tecnécio. O tecnécio veio 30 anos depois de ele ter morrido. E aí é que a gente vê o encaixe, né? Não encaixa nele como pessoa, encaixa nele como a visão dele, né? São 150 anos de experiência de usuário que vem ao longo desse tempo todo por diversos teóricos, por diversos cientistas, por diversos químicos, né? A ponto de cada um chegar numa maneira de conseguir traduzir visualmente a dinâmica da tabela. O Baumauer, ele começa pelo hidrogênio e vai puxando a espiral. e coloca os elementos em transição entre as colunas dessa espiral. Então, é uma outra forma, na realidade, de a gente conseguir enxergar essa tabela. Agora, ela acaba ainda sendo um tanto quanto restrita em várias das funções que a gente usa hoje em termos de conseguir visualizar. 11 anos depois, 12, 21 anos depois, você tem o diagrama de mola, que é uma outra forma também de retratar os elementos da tabela. A cada época, você vai tendo mais elementos químicos descobertos e você vai tendo outras condições, outras situações para estruturar a tabela. O mais legal é que a tabela de 150 anos atrás é a que ficou a flexível na história, né? Ela, de fato, encaixa. Esse é o desenho, talvez, mais moderno. É o primeiro desenho de tabela que a gente tem no século XX reconhecido. Ele é de 1905 e o Werner acaba trazendo para a tabela uma parte visual na estruturação dela e a gente pode cair no UX dela pela condição da interface já muito próxima da tabela que a gente tem hoje. Dessa tabela aqui, a gente cai na tabela do Charles Janet em 1929. São 24 anos depois esse cara percebeu que se ele pegasse e empurrasse para a direita os elementos, necessariamente ele ia conseguir os slots necessários para os 92 elementos que existiam até a época e, ao mesmo tempo, abriu o caminho para até 120 slots. O curioso é que os elementos químicos não param de ser descobertos, localizados, isolados, identificados. Em 2017, se não me falha a memória, com a data, a gente teve aí o reconhecimento de quatro novos elementos, com o nome oficial, essa coisa toda. E aí, a gente chega hoje, em 2018, com 118 slots ocupados. Necessariamente, essa interface, daqui a pouquinho, não vamos saber precisar quanto, vai acabar precisando de mais uma releitura, porque ela vai precisar crescer de novo. Agora, ela cresce na base da matemática, então, em algum lugar, ela vai ter para crescer. Talvez a nossa dificuldade seja conseguir trazer mais de 120 elementos para dentro de um mesmo layout, que dê a visualização e a navegação dentro dela. Só para a gente entender esse caminho e essa evolução, no ano de mil depois de Cristo, a gente tinha 12 elementos químicos, notados aí pela história. Quando a gente pula para 1700, 700 anos depois, a gente tem 13 elementos químicos. Então, 700 anos para mais um elemento aparecer. Puxando 100 anos, a gente sai dos 13 e dobra, pouco além do dobro, vai para 28 elementos em 1800. mais 100 anos e a gente acaba chegando em 86 elementos em 1900. Então, mais que dobra de novo. Agora, é interessante observar esse eixo de tempo e a quantidade de informação que a gente tem, porque olha só, 1950, a gente tem mais 10 elementos. Ficamos com 96. em 2017, a gente chega nos 118 elementos que a gente tem hoje. Lembrando que os elementos naturais são os 90 elementos originais, 92 da tabela do Mendeleev, quando ele montou a estrutura da tabela periódica. Dos 90 elementos originais até os 118, a gente tem elementos que são inorgânicos, que são sintéticos, que são montados. e aí a gente começa a chegar numa condição interessante que é desse momento, desta tabela, que a gente já está acostumado e vê ela desde que entendeu a química, a gente tenta, por exemplo, caminhar por outras interfaces. Então, essa interface que o Friends desenvolveu em 1925, tentando fazer uma interface esférica, ela não deu certo. Ela não tem muito como dar o gancho de cruzamento para funcionar. Mas é interessante observar, especialmente se a gente vai fazer a analogia entre a tabela periódica e qualquer que seja o seu projeto digital. Necessariamente, as pessoas vão entrar no teu projeto atrás de uma função, de uma finalidade, de um fim. Assim como entram na tabela periódica para identificar a relação entre os elementos. E aí, começa tentativa e erro, até chegar em alguma formaltação que, de fato, seja mais aceita, mais facilitada, mais ágil. Ou que não torne as pessoas tão ansiosas na frente da interface e consiga trazer as coisas de uma maneira mais clara. Eu, pelo menos, achava essa tabela periódica do Mendeleev e a que a gente estudou quando criança, muito difícil. Eu fiz humanas, eu puxei para as artes, então, a química não era exatamente uma matéria querida ou próxima. Mas, no momento em que eu comecei a preparar o tema dessa palestra e falar de UX, falar de design thinking como processo, eu achei que isso encaixaria muito bem. De certa forma, eu meio que perdi um pouco o medo, entendendo a função, a dinâmica toda da tabela, preparando esse conteúdo para vocês. E aí, essa é a interface de 25. Essa é a interface de 64. Perceba que a gente já está num universo mais próximo do nosso, mas, ainda assim, a gente continua trabalhando a partir de interfaces que acabam sendo, talvez, específicas para um ou outro uso, para uma ou outra necessidade do cientista. E, portanto, não é uma interface mais ampla, não fornece uma experiência de usuário tão ampla, fica restrito a uma determinada condição. O interessante também é observar que, por mais que você mude a interface, a lógica vai ser sempre a mesma, vai partir do hidrogênio e vai seguir na base do aumento de massa. E aí, fica o desafio de com qual ordenação você acaba trabalhando. Eu achei umas 450 tabelas diferentes. Tem sites que tem, assim, dá para ficar meses navegando. Eu procurei trazer algumas, não muitas, e procurei trazer algumas que, de certa forma, sintetizassem um pouquinho o espírito do tempo. Então, essa é a de 64. E essa é a tabela periódica mais recente. Ela é, inclusive, referendada pelo International Union of Pure and Applied Chemistry. União Internacional da Química Pura e Aplicada. É essa entidade que valida o nome de um elemento. É essa entidade que valida a sigla dele, que valida a constituição, os dados dele, e que oficializa na tabela os novos elementos. Em 2017, se não me falha a memória, a gente teve novos quatro elementos batizados, nomeados e colocados na tabela. Por quê? Tem uma outra questão. Enquanto um cientista alemão pesquisa na Alemanha e o russo na Rússia e o francês na França, muitas vezes a nomenclatura que eles se utilizavam na época lá para trás, século XIX, era uma nomenclatura diferente. E aí, Lavoisier, em 1700 e alguma coisa, agora eu esqueci a data, acabou tendo um trabalho bem interessante para unificar essa nomenclatura. Algo, de certa forma, que a gente vive isso muito quando trabalha, por exemplo, com uma arquitetura de informação de algum projeto. se a gente falar, por exemplo, em Voice User Interface, Vocal User Interface, necessariamente a gente também passa por isso. Como que você lida com a maneira com a qual as pessoas semanticamente vão dialogar com aquele dado que está lá na sua tabela. E como que ela chama esse dado para esse dado poder sair dela. Aproveitando o centésimo e quinquagésimo ano, a Unesco, quando fez o programa do Ano Internacional da Tabela Periódica, desenvolveu pela Sociedade Europeia de Química uma outra interface da tabela. E o mais interessante dessa interface é o fato de que com ela a gente não está olhando uma tabela estacionária fixa que funciona desde sempre com todos os elementos. Tem uma diferença fundamental aqui que para nós de certa forma acaba sendo interessante se não emergente. A gente está falando dos elementos representados aqui tanto na proporção do tamanho das caixas quanto nas cores pela quantidade disponível no mundo hoje deste elemento na natureza. Então ele está relacionando só os 90 elementos que são originais, que são orgânicos e ele está trazendo dentro de cada elemento o primeiro símbolo do celular que significa que esses elementos são utilizados na fabricação do celular e segundo lugar a quantidade deles. Então elementos que estão em vermelho são elementos que estão risco grande de escassez nos próximos anos. Os elementos em laranja vão ter uma possibilidade de escassez por conta do uso crescente. Em amarelo a gente tem disponibilidade limitadas com reservas em risco. O verde a gente ainda tem reservas abundantes embora o abundante me leve a pensar por quanto tempo abundam. já que a gente fala de séculos aqui com os elementos. Aqui a gente fala dos elementos sintéticos aqui a gente fala dos elementos extraídos de minerais de conflito e quais deles são usados para fabricar os smartphones. É muito interessante pegar o gancho do que vai acontecer esse ano tem uma série de ações tem sites tem um game para jogar é bem legal a maneira como o assunto tabela periódica acabou se incorporando justamente em toda a interatividade em toda a condição de experiência de usuário que a gente tem condição hoje de prover pelo digital pelo interativo. Isso de fato acaba sendo uma maneira interessante de pegar o conceito e de certa forma conseguir transmitir ele adiante. procurei ser rápido porque eu sei que de certa forma o assunto química nem sempre acaba sendo interessante e muita gente vai dormir também. Então tem ainda 15 minutos se vocês quiserem perguntar alguma coisa a gente pode trocar essa essa dúvida essa figurinha. ok obrigado obrigado